Música Olá! Hoje o Conexões faz um balanço dos oito anos do reitorado do professor Edivar Madureira Brasil frente à Universidade Federal de Goiás. E também fala um pouco sobre as perspectivas para a gestão do professor Orlando Afonso Valle do Amaral, que vai assumir em janeiro. Mas antes disso, o Conexões também trata de outros assuntos. Hoje a TVUFG completa mais um ano de existência e já tem várias conquistas para comemorar. Desde a década de 1970, o Cerrado vem sendo alvo da expansão da fronteira agrícola. A taxa Selic é a taxa de remuneração dos títulos do governo. Neste dia 14 de dezembro, a TVUFG completa quatro anos. E para comemorar, você assiste agora uma matéria especial falando um pouco sobre a TVUFG. Para comemorar os quatro anos da TVUFG, vamos mostrar o trabalho de vários funcionários para que os programas e matérias apresentadas cheguem até você, telespectador. Tudo começa com o trabalho do produtor e roteirista. Aqui, as duas atividades estão diretamente interligadas. A rotina da produção é bem diferente da do roteirista. O produtor tem uma agenda bem mais lotada. Geralmente, pela manhã, ele checa o que ele tem que fazer naquele dia, as pautas que ele tem que elaborar, ele checa como está o cronograma, como está a disponibilidade das equipes. Ele faz o trabalho pensando no amanhã, no dia de amanhã, na pauta. Mas ele também já planeja a semana dele, ou o mês. Enfim, o trabalho do produtor é bem diferente do roteirista. Já a rotina do roteirista, ela está muito vinculada com a rotina da produção. O roteirista, ele depende da produção para ver o andamento do trabalho, para depois ele elaborar o roteiro. Em seguida, entra em cena o trabalho da reportagem, que é feito pela Amanda Costa. E além de repórter, ela é apresentadora. Na reportagem, quem eu entrevisto, basicamente? São profissionais do mercado de trabalho, são coordenadores de curso, professores, e tem um contato muito aproximado com os jovens que estão prestes a prestar vestibular. É muito divertido, quero passar isso para o telespectador, que quando a Amanda está lá gravando, ou lá, está começando mais um, faz o quê? O episódio de hoje. Enfim, antes de tudo isso, tem um trabalho muito grande pela equipe técnica, que não é só simplesmente chegar e gravar. Tem todo um processo, por exemplo, eu faço aquecimento de voz, tem o processo da maquiagem, tem o processo de estar bem, e até o preparo mesmo do espírito, né? Porque é um programa alegre, faz o quê? E a gente não está alegre todos os dias. Inclusive, tem esse preparo, para que eu possa levar a alegria para dentro da casa dos jovens. E existe essa preparação que é feita por mim, mas também de toda a equipe, que faz parte do faz o quê? O cinegrafista depende de todas as profissões citadas anteriormente. E para que o trabalho tenha uma ótima qualidade, o repórter e o cinegrafista tem sempre que estar em harmonia. É tipo um time de futebol, tem que ter interação entre o repórter, o auxiliar, o cinegrafista, preocupar um com o outro. É tipo, é uma equipe, né? Então, não tem que preocupar com o problema do outro, e tentar corrigir, tentar acertar o melhor possível. E todo o material produzido pelo repórter e cinegrafista vem parar nas mãos do editor, que tem a responsabilidade de juntar tudo de forma detalhada. Não é que é um trabalho fácil ou difícil, é um trabalho que exige, é minucioso, é detalhoso, né? Então, a gente tem que prestar atenção em vários detalhes. E as nossas preocupações são encontrar uma melhor definição de cor, uma melhor definição de áudio, para que, na hora que esse produto é exibido no ar, ele fique bom, de qualidade, né? Que a pessoa, quando está assistindo a televisão lá, escute bem e se sinta bem quando vê a imagem. Mas para que tudo isso chegue até a sua casa, o trabalho da engenharia e da transmissão é de extrema importância. É a parte mais importante, é a parte que, se der problema, tem que correr aqui para verificar o que aconteceu. Se está bonito, está bonito porque está aqui. Então, não é desmerecendo as outras partes, mas é um conjunto, né? Então, todo o trabalho que a equipe faz, faz de uma forma para ficar da melhor maneira no ar. Então, tudo é feito para chegar aqui e estar da melhor forma possível. E a gente trabalha para ser assim. Hoje, a TV UFG completa mais um ano de existência e já tem várias conquistas para comemorar. A TV teve várias conquistas. A primeira foi, evidente, ter colocado o sinal no ar. Isso já foi uma conquista muito grande, né? Conquistar, se associar à TV Brasil, ter condições de estar 24 horas no ar, com todas as condições técnicas, foi uma conquista muito grande. O segundo passo foi consolidar a sua produção de conteúdo. Hoje, a TV UFG tem uma produção de conteúdo, que eu posso dizer, respeitável. Hoje, a TV UFG, ela produz muito e produz com qualidade. E hoje, nós temos no nosso corpo profissionais de alta qualidade, de alto gabarito, que acreditam nessa forma diferente de fazer comunicação, de fazer televisão, e que tem agregado muito valor a essa produção de conteúdo da TV UFG. Então, eu fico muito feliz de ver o crescimento da TV sem perder a qualidade dos seus produtos. Eu considero, realmente, nesse período, que está completando quatro anos, um grande avanço da nossa televisão. É uma televisão que eu considero uma televisão nova. E, por ser nova, o que nós produzimos hoje é, eu considero, um avanço muito grande. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre economia. Você sabe o que é a taxa Selic? Se não sabe, aprenda agora com o professor José Luiz Miranda, no Conexão Financeira. A taxa Selic é a taxa de remuneração dos títulos do governo. E governo, no caso, o governo federal, que é o único autorizado a emitir títulos públicos. E ela é divulgada, periodicamente, pelo Comitê de Política Monetária, que é um órgão colegiado, que ele é composto pela diretoria do Banco Central. Então, periodicamente, esse comitê se reúne e define qual é a taxa Selic, ou a taxa que vai ser remunerada os títulos públicos do governo. A taxa Selic, por remunerar os títulos públicos, é considerada como a taxa básica da economia. Ou seja, é a partir dela que é definida as demais taxas praticadas pelo mercado, ou seja, pelas instituições financeiras. Então, na medida que a taxa Selic aumenta, a tendência é o quê? A tendência é que a taxa de juros cobrada pelos bancos também sofra acréscimo. E, de outra forma, caso a taxa Selic ocorra uma redução, como tem acontecido agora recentemente, então a tendência é que a taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras também sofra uma queda. Ainda hoje, você confere uma entrevista com o atual reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, e com o futuro reitor da UFG, professor Orlando Afonso Valle do Amaral. Mas no próximo bloco, você confere mais um Conexão Universitária, que sempre traz uma matéria de um aluno de comunicação. Música 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 Música